Com licença Joyce Desculpa Julinha Eita como tu ta bonita Gira ai Eita tu abalou Me da um braço Aaaaaaah Aaaaaaah Oxi Tu é menina gorda Eu sou magra Eu sou igual um esqueleto Oxi Estrepa a onda Julinha Fazer minha live Oxi E amanhã nunca teve Mãinha Oxi menina ta Pega Oxi Oi Julinha Mulha como tu ta linda Dá uma giradinha Vem cá Ai minha irmã gai minha filha Você é a ideia magia Mais mais gorda do que eu Ô mulher desculpa É que eu tava com saudade Mas eu vou to indo tá certo que eu to ligando pra amanhã Tchau Tchau Mãinha Oxi vai me emagar Eita Julinha chega aqui Eu te conheci viu dai Eita Eita E e e e Ta bom Veja como ta bonita hoje é tu mesmo hein É Julinha que eu conheço Veja tu mudasse pouquinho viu Mudei O que que tem eu mudar Nada não Eu vou entrar Tchau Ai meu Deus Eu to me sentindo muito fraca Oxi os povo dizendo direto que eu to bonita Eu to bonita Acho que eu to acolhado Vou em casa tomar banho de sal Vou voltar em casa Oxi Vai vai Corre aqui Vai É o que minha filha Traga o sal Traga o sal Eu to acolhado Oxi quem já viu minha filha Eu to por olhado pra todo mundo Tá dizendo que eu sou bonita Todo Todo Oxi e você não é bonita mesmo Mas pera ai que eu vou dar um banho de sal em você Pera ai Ai minha filha Agora sim vai tirar todos os olhados Xô 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 Bora minha filha Entra pra dentro Entra pra dentro Trancar as portas